Estamos de volta com notícias que marcam a atualidade. O Presidente da República chamou a atenção de que não há necessidade da vandalização de bens públicos ou privados, nem agressão física contra as autoridades durante a manifestação. João Lourenço falava durante o encontro que manteve com os órgãos de defesa e segurança. Vamos agora em direto ao encontro do repórter Nuno Agnello, no Quartel General do Exército, que acompanhou esta reunião. Nuno, muito boa tarde. Qual é o resumo que nos podes fazer agora? Boa tarde, Marcelina. De facto, este foi um dos pontos mais fortes do discurso do Presidente da República na reunião que terminou há sensivelmente uma hora. Como disseste bem, o Presidente da República, nas vestes de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, veio ao Quartel General do Exército para reunir-se com as altas patentes do Exército, da Força Aérea, da Marinha de Guerra e também dos serviços de inteligência do país. Este encontro, que coincide com os 29 anos da fundação do Exército, fica de resto marcado pela intervenção do Presidente da República. João Lourenço falou durante, sensivelmente, 25 a 30 minutos, tendo feito uma incursão pelos mais variados aspectos da vida política, econômica, social e de segurança do país. O Presidente da República reconhece o esforço das Forças Armadas Angolanas na preservação da paz e da estabilidade no país. João Lourenço chegou a dizer que os militares foram os primeiros a perceber o sentido e o alcance da paz conquistada pelo país há 18 anos. Passados que são 18 anos após o fim do conflito armado e de se ter alcançado a paz definitiva para o nosso país, objetivo para o qual as Forças de Defesa e Segurança jogaram um papel preponderante, o grande desafio hoje é, sem sombra de dúvidas, a criação das premissas para uma melhor organização da economia nacional, condição fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país e consequente alcance do bem-estar das nossas populações. Mas sem defesa e segurança nacionais, não há economia, não há segurança para o investimento privado. Aliás, o facto de as maiores potências econômicas do mundo serem também as maiores potências militares justifica a afirmação e se aplica ao universo de todos os outros países. Pretendemos dizer que, embora na agenda das responsabilidades do Estado angolano a economia seja a primeira prioridade, não deixaremos, contudo, de prestar a devida atenção à necessidade de manter as Forças de Defesa e Segurança com elevada capacidade de resposta a todas as potenciais ameaças internas e externas que possam pôr em perigo a segurança nacional. Senhores Ministros, Generais, Almirantes, Comissários, Altas Patentes das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional, As Forças de Defesa e Segurança são imprescindíveis à sobrevivência de qualquer Estado, mas representam sempre uma despesa considerável do orçamento de qualquer país. Por esta razão, embora elas sejam importantes em todas as circunstâncias, incluindo em situação de paz e estabilidade, os seus efetivos devem ser ajustados permanentemente em função da maior ou menor iminência do conflito. Se, por um lado, devemos fazer esse exercício de redimensionar as Forças Armadas Angolanas, acautelando, porém, a manutenção da sua capacidade operacional com menos efetivos, melhor preparados e com armamento e técnica mais moderna e eficiente, Por outro, somos também chamados a encontrar alguma autossuficiência na produção de alimentos, fardas e botas, utensílios de caserna e outros bens logísticos de grande consumo diário pela tropa. Além da necessidade da reforma das Forças Armadas Angolanas, o Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, defende, por outro lado, um melhor aproveitamento dos oficiais e, de uma maneira geral, dos efetivos dos órgãos de defesa e segurança que passam a reforma. João Lourenço defende que estes efetivos devem ser aproveitados no processo de desenvolvimento do país. Numa outra vertente, o Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas reitera que o país vive, neste momento, uma fase de abertura democrática onde os direitos e garantias dos cidadãos são naturalmente respeitados. João Lourenço chamou a atenção para as restrições que são impostas por conta da pandemia da Covid-19 que se vive no país e no mundo. O Presidente da República chamou a atenção para o facto de se olhar para esta fase como temporária e que a normalidade poderá regressar em breve. João Lourenço chama também a atenção para o facto de que, nesta altura, o que existe é apenas uma restrição de alguns direitos e não a proibição destes mesmos direitos. Entre os direitos fundamentais dos cidadãos contemplados na Constituição e na lei, aquele que ficou mais condicionado às medidas anti-Covid-19 é o direito à manifestação que acarreta alguns riscos à saúde pública pelo facto de implicar ajuntamentos populacionais na via pública desaconselhados pelas competentes autoridades sanitárias do país e da Organização Mundial da Saúde. Passa-se muitas vezes a informação tendenciosamente deturpada de que as autoridades anglanas proibiram as manifestações, algo que é absolutamente falso porque, com as limitações da Covid-19, o que o Executivo fez no âmbito das suas responsabilidades foi limitar o número de pessoas em ajuntamentos na via pública. Durante as manifestações, o Estado, através das forças da Ordem, tem a responsabilidade de garantir a segurança e tranquilidade dos cidadãos que não aderiram a ela, a segurança dos próprios manifestantes e a proteção dos bens públicos e privados que se encontram ao longo do percurso utilizado pelos manifestantes. As forças da Ordem devem exercer a autoridade do Estado com firmeza, sempre que a situação aconselhar, mas também com alguma contenção, procurando sempre encontrar o ponto de equilíbrio entre a necessidade de estabelecer a Ordem e o direito de manifestação dos cidadãos. Ainda no âmbito das manifestações, que de resto foi um dos tópicos e nota dominante da sua intervenção nesta reunião com as chefias militares aqui no quartel do Exército, João Lourenço faz referência à necessidade de se encontrar um equilíbrio entre as forças de defesa e segurança e os interesses dos manifestantes. O comandante em chefe das Forças Armadas angolanas condena, por outro lado, os atos de vandalização são que foram protagonizados na manifestação do passado dia 10 de dezembro, portanto, do mês em curso, em que foi alvo de ultraje, segundo o Presidente da República, a estátua do primeiro Presidente de Angola e fundador da nação angolana. Por isso, o comandante em chefe das Forças Armadas angolanas defende que é preciso criar um ambiente em que não existam excessos, no caso, quer por parte dos manifestantes como das próprias Forças de Defesa e Segurança. Não são de se aceitar excessos gratuitos das Forças da Ordem, assim como também não são de se aceitar excessos gratuitos da parte dos manifestantes. O fim último de uma manifestação é o de se chamar a atenção das autoridades para situações que os cidadãos considerem que podem ser melhoradas, corrigidas em benefício das comunidades. Não há ansiedade da vandalização de bens públicos ou privados. Não há ansiedade da agressão física ou verbal contra as autoridades, contra cidadãos ou contra jornalistas de órgãos que aparentemente não apoiem a realização das manifestações. Destruir bens públicos ou privados, ultrajar, ofender ou ameaçar de morte, não importa quem, não é se manifestar. São atos condenáveis. O país assistiu com indignação o traje e profanação da figura de Agostinho Neto Pai da Nação cometido por alguns jovens manifestantes. Essa atitude em nada dignifica a juventude angolana que ao longo da nossa história deu provas de boa educação, de respeito pelos símbolos nacionais e figuras históricas, deu provas de patriotismo. é possível realizarem-se manifestações ordeiras e que atinjam na mesma o seu objetivo, o de levar a mensagem que se pretende às autoridades e à sociedade. Apelo a todos os compatriotas para usufruir dos direitos e liberdades a que temos direito, com responsabilidade e civilo. Convido a todos a aceitar o desafio de mostrarmos que é possível em Angola haver uma combinação, uma coabitação possível entre as forças da ordem e os manifestantes, fazendo com que durante a manifestação cada um cumpra com o seu papel sem molestar os outros. Senhores ministros, generais, almirantes, comissários e altas patentes. Este foi o desafio lançado pelo chefe de Estado angolano e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas na necessidade de se criar e se estabelecer um equilíbrio entre as Forças de Defesa e Segurança e também os promotores e organizadores das manifestações que têm sido realizadas de um tempo a essa parte um pouco por todo o país. Estes, de resto, foram alguns dos extratos mais importantes da intervenção do Presidente da República na reunião que manteve a instantes com as altas patentes das Forças Armadas Angolanas. Refiro-me, sobretudo, a generais, almirantes, comissários e diretores nacionais dos órgãos de inteligência. Esta reunião que aconteceu há sensivelmente uma hora ocorre também numa altura em que se assinala os 29 anos da fundação do Exército que é, de resto, o ramo mais numeroso das Forças Armadas Angolanas isto em termos de efetivos. Para já, fiquem com os cumprimentos da equipa destacada no Quartel General do Exército. Já sabe, mais informações a respeito desta reunião do Presidente da República com as altas patentes das Forças Armadas Angolanas. Poderá acompanhar ao detalhe nos próximos espaços de informação da TV Zimbo. Boa tarde e bom jornal, Marcelino. Obrigada, jornalista Nuno Agnello. Saudações extensivas à toda a equipa no Quartel General do Exército. O jornalista Nuno Agnello trouxe o resumo da reunião do Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas que aconteceu esta manhã. João Lourenço esteve reunido com as Forças de Segurança e Defesa por ocasião dos 29 anos da Fundação do Exército Angolano. do Exército Angolanas